Galera, por cá Simão na Web daqui a pouquinho, às 14 horas, a gente vai começar a programação e estamos aqui na reforma da Tapiocaria Top Lancha ao lado dos estudos da Rádio Simão na Web e é, o pessoal de prender é aqui, ó, aí, tijolo rústico, o que já estava feito ele está refazendo ou seja, o cara é o cara, certo? Tá aí, ó, e aqui nós vamos começar a mostrar para vocês aqui os estudos da Rádio Simão na Web agora nessa terça-feira, hoje 28, daqui a pouquinho tem e ainda tem entrevista, viu, tem entrevista para vocês, é, do Ministério da Saúde tem também algumas matérias do Governo do Estado e daqui a pouco, ó Rádio Simão na Web aqui na Baixo Maracujá, vem você também, pede sua música pelo WhatsApp 997272878, apoio aí, Tapiocaria Top Lancha, Cláu Max e Senta é Moto para você, tá certo? É, com certeza e também o Auto Petrolina com nós, aqui Rádio Simão na Web daqui a pouquinho a gente começa aí, ó, ao vivo, a partir das 14 horas, já já